Oi, meus queridos! Paloma da PK Escola Canina. Vocês vão assistir um vídeo hoje da aula que nós fizemos com o Alfredo aqui em casa, aqui na PK Escola Canina. O Alfredo é bem reativo com outros cães, então com todas as medidas de segurança possíveis e imagináveis, foi uma aula totalmente segura para ele, para os outros cães, para mim, para a família, tudo certo. Então, o que eu quero conversar com vocês, quando a gente tem cães que são muito reativos com outros cães, seja na guia, solto e etc., a gente precisa trabalhar esse cachorro de uma forma gradativa e não pode se conformar com o comportamento, porque com o tempo ele vai piorando e vai generalizando, vai ficando cada vez mais difícil sair com esse cachorro e expor ao mundo urbano. A nossa rotina envolve outros cães, pessoas, movimentações e etc. E a gente tem que também pensar no seguinte ponto, o fato da gente ter um cão reativo não é nossa responsabilidade e a reatividade, mas o que a gente vai fazer com ela sim. Como assim, Paloma? Não se conforme, precisa resolver, precisa trabalhar o comportamento do cão, porque todo mundo que está saindo com o seu cão, jamais vai imaginar que seu cão é reativo ou não. Entretanto, não é por conta disso que você vai sair deixando o seu cão cheirar todo o cachorro que encontrar pelo caminho. A gente tem que ter educação, tem que conversar com as pessoas antes, perguntar se elas querem essa aproximação, se elas concordam, se está tudo certo. Então, primeiro, educação e respeito. Segundo ponto, responsabilidade. Por quê? Porque eu preciso melhorar esse comportamento ao ponto de ser seguro para mim, para o meu cão e para os outros cães e para as outras pessoas. Certo? Então, isso é uma atitude maravilhosa nossa e a gente, adestrador, tem a função e a missão de trabalhar isso e chegar no melhor resultado possível e manter esse resultado, tá? Para a qualidade de vida do cachorro, da família, dos demais e tudo mais, certo? Então, é isso, meus queridos. Bora acompanhar, porque o Alfredo, ele vai ficar Alfredo. O peludinho dourado da tia vai ficar espetacular. Hoje foi uma aula muito boa, foi muito proveitoso, muito vantajoso. E o mais importante, eu gosto de fazer essas aulas para mostrar o resultado final. Como assim? É o quebra-cabeça, lembra? Peça por peça. Mas eu já sei como vai ficar e às vezes eu tinha que dar um jeitinho aqui de mostrar para vocês que é possível, que vai dar certo, que vai funcionar, é questão de tempo. Foco, disciplina, constância. Beijo, até o próximo vídeo. Oi, meus queridos. Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de aula na PK, na Escola da Tia Pá, onde a gente começou o processo de ambientação com o Alfredo, que é super reativo com outros cães. Então, como a gente já fez a associação dele a todas as ferramentas de segurança, tanto para ele quanto para a sua família e para os outros cães, a gente trouxe ele hoje aqui na PK para fazer uma ambientação. Quem brilhou hoje na aula foi a Mel e o Romeu. A Mel está aqui de intensivo e o Romeu é o meu mascote, vocês sabem disso. E foi maravilhoso. Foi muito boa a aula, ótimos resultados. E sim, bora acompanhar esse processo que vai ser sensacional o resultado final. Certo? Um beijo. Até o próximo vídeo.